Põe no braço do ombro Eu preciso de alguém Dou-me com toda a gente E não me dou a ninguém Frágil Sinto-me frágil Faz-me um sinal qualquer Se me vires falar demais Eu às vezes embarco Em conversas batais Frágil Sinto-me frágil 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 Esta noite sou tão frágil E está a saber-me mal Este o eixo de mal Adorava estar indo Mas estou-me a sentir Frágil Frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Deposentando na cama Os meus restos mortais Frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil Sinto-me frágil